Estamos aqui com o Levi Abuleak, ele faz parte do Tenyad, da colônia judaica e eu queria saber a opinião dele, o que representa o Bom Retiro para ele? O Bom Retiro sempre foi a colônia judaica, mas ultimamente mudou muito, virou uma colônia coreana. Ultimamente mudou muito, está muito sujo o Bom Retiro, infelizmente. O senhor está aqui há quanto tempo? Eu moro aqui há 50 anos. 50 anos, o bairro mudou bastante nesse tempo, né? Bom, mas tem coisas boas também, o Jardim da Luz, o Parque da Luz ficou melhor, agora nós temos o Museu da Cultura Brasileira, temos o Museu da Eletricidade. O Sesc. O Sesc, só que eu não gostei do Sesc, porque no meu tempo o Sesc era tudo de graça. Hoje cobra tudo, até para você sentar na cadeira, né? Faz uma pena. Porque o Sesc é muito bom também, tem todos os barcos, eu acho bonito, mas faltam um pouquinho melhor, assim, de valores, né? Cobrar menos, não é só a população judaica que tem caças a Deus do Peneada, né? Temos a Unibis também, que coopera bastante com a gente. Temos, temos um montão de entidades também, né? Posso... Icibe, né? Você quer ver? Icibe, tem também a... Tem também as duas entidades também judaicas que ajudam muito, que é a vítima e as pioneiras, né? Inclusive, meus tios eram os fundadores da Pioneiras. É, é importante, mas o Sesc vai falar. Tá ótimo.